MÚSICA 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 Rapaziada, começaram mais um Saída de Eventos Obviamente a gente não recomenda nada que seja de errado, se você quer acelerar vai pra pista e a gente tá fazendo a rifa de um Honda Civic Coupé, aquele que saiu no Velociriosos 1. Se você quiser participar, tá lá no comentário a gente vai fixar o link pra você poder comprar seu número fechou? Ou você também pode tirar todas suas dúvidas nesse Whatsapp que está aparecendo aqui. Agora sim bora pro vídeo! MÚSICA 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 A CIDADE NOVA 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 Música 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 Minha nossa senhora, o que é isso? Olha! E a água, essa foi de ranger os dentes, hein? Nossa! O cara roubou a minha pedra, deu a cara dura, velho! Pede os documentos do Japão, cadê o documento? Olha! 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 Para de vir, eu vou olhar pro lado! A cara do enquadro! Para de vir! Disparce, Edu! Fica sentado, fiz o que não é com você! Será que ele tá vivendo? Fica sentado, fiz o que não é com você! Será que ele tá vivendo? Será? Ele vai me dar muta, tô sem placa! Nossa, mano! É só você falar que tá com o pneu furado e quebrou o triângulo! Both! Idioto! Segura! Na mão de Deus! E vai! Tá! Agora responde, rapaziada! Se eu cometer um crime e eu for preso, eu vou para a delegacia ou para o pasto do ETRAN? Nossa, que lixo! Na moral, puta palha civil que fica fazendo isso, velho. Opa, olha o driftão! Eita, poxa! Esse maluco toca pra caralho. Caralho! Ele estava a perifa. Olha a bike, olha a bike, a bike, a bike! Caralho! Foi mal! É muito burro, velho! Segundo enquadro da noite, mentira. Ah não, velho! Ah, beleza, deram certo, já deram certo, deram certo. Olha a bike! Olha a bike, olha a bike! Olha a bike! Olha quem está dirigindo, quem está no piloto! Meu Deus do céu, acho que é melhor mesmo esse cara! O sapinho faz com um A1! É um alien! É! Ah, você entendeu a piada! Ah, mas normal, né? Já faz parte! Não, ele é muito bom! É, não, é boa! Continua assim! Continua assim, com certeza que esse aí que é o segredo! Daqui pra frente é só pra trás! Falou, viado! Falou, rapaziada! Falou o nome dele! Valeu! É Frederico! Fred! Frederico! É, o apelido é Fred, né? Que ele é desbolado, papo! Nossa! Que bosta! Hahaha! Eu, o Comodoro do TSI, posso fazer! Uaaaaaah! Uaaaaah! Nossa! Igualzinho, o seu nome pra Laxia tá? Mano! Se você fechar o olho, eu sou um TSI! Eu vou mudar o nome do canal do Brasil pra Dami TSI! Se eu faço isso, eu perco minha habilitação na hora! Que habilitação? Quando eu tinha! Meridita! Corroеждista! Melidita! Star masturbado, marcadorra~! Coração do sangria do joinha! Nou! Se você for... emosese... EuTomasa eu estou fazendo! Esplan Astronomy Padreiro, E, leva oxí... O que é isso? E aí Tá, é que tal, hein? É, é Uau 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 Porra, que na mão de Deus? Você já perdeu R$ 20,00? Não. E R$ 30,00? Chega velho! Muito bom! Eu achei que esses pílicos aqui era só Natal. Nossa! A nossa! A nossa! A nossa! A nossa! A minha mãe é bom! A nossa! A nossa!